A vítima do grave acidente da BR-277, registrado na manhã deste domingo em Santa Tereza do Oeste, era de Mariópolis. Daiane Maricheschi Simeonato tinha 22 anos. Vítima de família tradicional de Mariópolis, viajava para a Força do Iguaçu, onde pegaria o avião para uma viagem de turismo ao Chile. As imagens das câmaras de monitoramento da rodovia registraram o momento do impacto. Oito pessoas estavam na van que ficaram feridas, mas sem risco de morte. E, infelizmente, Daiane faleceu no local. O caminhão trafegava no sentido Cascavel, quando o motorista da van tentou acessar a rodovia BR-277 e avançou para a pista, praticamente na frente do caminhão. O motorista do caminhão, que não se feriu, disse à Polícia Rodoviária Federal, que atendeu à ocorrência, que não deu tempo para nada, e colidiu lateralmente com a van, que ainda bateu em um sandeiro. O corpo de Daiane será transladado para Mariópolis, onde residia para o sepultamento. A TV Sudoeste expressa seu pesar à família e amigos.